Olá crianças, tudo bem? Então nós estamos aqui de novo para mais uma aula de ensino religioso. Hoje nós vamos continuar falando sobre os ritos religiosos, como a gente já começou nas semanas anteriores, mas hoje a gente vai ver um novo tipo de rito, um rito que eu tenho certeza que muita gente evita falar perto das crianças, mas a gente vai falar um pouquinho dele aqui hoje, combinado? Mas antes da gente começar a falar desse rito novo, vamos lembrar um pouquinho do que a gente viu na aula passada? Na aula passada a gente leu o livro do Noivo da Ratinha. Lembra que nós estávamos falando sobre esse livro, quem ia ser então o noivo da ratinha, que a família dela estava procurando várias pessoas, procurando quem era o mais poderoso do mundo? E no final das contas, os mais poderosos do mundo, de acordo com esse livro, eram os ratos. E a ratinha casou-se então com um rato e foram muito felizes, acreditando então até hoje que os ratos são os seres mais poderosos do mundo. E quando nós falávamos do casamento da ratinha, nós vimos que o casamento é um rito de passagem, é aquele momento em que nós estamos passando de um status social para outro. Então quando a gente casa, a gente deixa de ser uma pessoa solteira, que faz parte lá da família dos pais, e passa a compor uma nova família junto com esse companheiro, com essa companheira. Então ele é considerado um rito de passagem, assim como muitos outros que acontecem, como as festas de aniversário de 15 anos, bar mitzvah e outras situações em que nós passamos de um status para o outro. E quando a gente falava desse rito de passagem que é o casamento, nós vimos várias coisas diferentes que mudam de uma cultura para outra nesse rito de casamento. Mesmo que todas as culturas, todas as religiões tenham algum tipo de rito para o casamento, ele muda um pouquinho de acordo com a cultura, com a religião, com o país em que isso acontece. Então nós vimos vários tipos de vestimenta, os sacerdotes que fazem essa cerimônia, os símbolos que aparecem durante essa cerimônia em várias religiões diferentes. Então nós tínhamos também uma tarefa sobre esse casamento. A tarefa que a gente ia fazer essa semana era uma tarefa bem legal, que era um desenho. Então vocês iam desenhar um casamento, que podia ser o de vocês ou de uma outra pessoa, com alguns elementos que vocês conhecem ou criar alguns elementos que representassem, então, quem vocês são, o que vocês queriam transmitir nesse casamento. Eu prometi que eu ia fazer o meu e eu fiz, e eu trouxe para vocês aqui o desenho. Vocês já devem ter percebido que eu uso muitas camisetas diferentes nas aulas. Então eu decidi que no meu casamento nós íamos fazer uma camiseta legal para esse momento. Essa ia ser a vestimenta do meu casamento. Não ia ser vestido branco, terno, como a gente viu na aula passada. Então eu ia fazer essa camiseta aí de pizza, que é uma coisa que a gente gosta bastante de comer. E o cachorrinho, que é o nosso doguinho lá, o Vader, ele ia entrar junto com a gente. Ele ia entrar com uma camiseta de refrigerante. Então quem me segue nas redes sociais, que aí são os alunos que são filhos de professoras, que me conhecem ou que já me procuraram lá, devem ter visto bastante foto dele. Então no meu casamento, ele teria que participar da cerimônia, porque ele é uma pessoa muito importante na minha família, na minha vida. Então no meu casamento, a vestimenta seriam camisetas legais. E eu fiquei muito curiosa para ver os desenhos de vocês. Algumas pessoas mandaram as fotos por e-mail para a professora. E eu adorei ver as fotos das atividades de vocês. Podem continuar mandando que a gente fica muito feliz. Mas, agora que a gente já lembrou o que a gente viu na aula passada, lembra que a gente falou o que eram os ritos? Que os ritos eram cerimônias ou atitudes que a gente faz sempre para lembrar algum momento ou para celebrar alguma coisa? Hoje a gente vai falar sobre um outro tipo de rito. Um rito que, como eu falei lá no comecinho, muitas pessoas evitam falar sobre ele. Porque é um momento que a gente costuma ficar muito triste. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse rito. Mas, para a gente falar sobre ele, eu vou precisar que vocês peguem o caderno. Lembra aquele caderno que a gente usa toda aula? Eu sempre trago o meu para mostrar para vocês. Então, pega lá o seu caderno, a sua folha, a sua caneta ou o seu lápis, que hoje a gente vai usar bastante. Porque, conforme a gente for vendo a história sobre esse rito, a gente vai fazer algumas anotações. Algumas anotações para a gente lembrar como cada cultura trata esse rito. Combinado? Então, tá com o seu caderno, tá com o seu lápis, com a sua folha. Vamos começar, então, a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o rito funerário. É aquele rito que a gente faz quando a pessoa morre, quando a pessoa não vai mais viver entre nós. Cada cultura, cada religião tem uma forma diferente de tratar esse rito. E, para a gente falar sobre esse rito, eu trouxe esse livro. Esse livro eu ganhei de presente da professora Vera Carriel, lá da Escola Municipal Santa Ana Mestra. Ela me deu esse livro de presente no ano passado, que é um livro que conta para a gente como que diferentes culturas, como diferentes países tratam, então, esse momento. Esse momento em que nós perdemos uma pessoa que a gente ama muito. Então, hoje, a nossa aula vai ser toda baseada nessa história, porque ele vai mostrar para a gente como que esses povos, então, lidam com esse momento, que é o rito funerário. Para a gente começar, a gente vai conhecer o personagem principal dessa história, que é o Amarildo. O Amarildo é esse patinho que aparece aí dentro do cesto. Então, vamos começar a leitura? Rodrigo e Renata queriam ter um bicho para cuidar. Um dia, vovô chegou do sítio e trouxe um balaio pequeno com um filhote de pato dentro. O pato era tão novinho que nem sabia voar. As penas ainda eram só uma penugem amarela, muito fina. Deram ao patinho o nome de Amarildo. Um dia, quando chegaram da escola, viram que o pato tinha sumido. Procuraram pela casa toda. O bicho não podia ter fugido, ele não sabia voar. Acharam o Amarildo, mas o Amarildo estava morto num canto do jardim. Não sabiam o que fazer, só choravam. Mamãe mandou o irmão maior, o André, arranjar uma caixa e fazer o enterro do bicho. Foi aí que os dois irmãos gêmeos, o Rodrigo e a Renata, começaram a chorar mais ainda. Nunca, a gente não vai enterrar o Amarildo. Renata sabia onde era o esconderijo do Rodrigo. O irmão dela estava lá em cima da caixa d'água, soluçando de tão triste. Ficaram ali os dois chorando, olhando para o pato deitado no balaio, enquanto o céu começava a escurecer. Sentiram um pouco de medo, assim, sozinhos, mas o Rodrigo ficou firme e a Renata concordou. Não vamos deixar enterrar o Amarildo. Vamos viajar para a Índia. Eu ouvi dizer que lá eles não enterram quem morre. Então, o Rodrigo e a Renata resolveram fazer essa viagem para a Índia para descobrir como que as pessoas lá na Índia faziam esse rito funerário dos seus bichinhos, que não eram enterrados. Então, eles foram nessa viagem para a Índia, que é um país bem longe. Vamos ver esse vídeo rapidinho de 12 segundos para a gente ver um pouquinho de como que é esse rito da Índia? Nesse vídeo, nós vimos algumas pessoas tocando uma música e algumas pessoas com fogo. Vocês viram que tem bastante fogo na imagem, né? Então, isso faz parte desse ritual na Índia. Segundo o livro, eles foram até a beira do rio Ganges, lá na Índia, perto de uma grande fogueira, cercada de muita gente. Logo, viram outras crianças que também carregavam cestos com os seus bichos. Um menino trazia um macaquinho, que já tinha morrido. Uma outra menina trazia um gato. E havia muitos outros bichos diferentes. A Renata disse, vamos atrás deles, Rodrigo, para ver o que eles fazem com os bichinhos que morreram. Que susto gêmeos levaram quando viram que aquelas crianças colocavam os bichinhos mortos em cima da fogueira. Queimaram o amarildo? Ah, isso eles não queriam de jeito nenhum. Um menino indiano chegou perto e ofereceu. Ele disse, meu nome é Barid. Posso ajudar vocês a pôr o seu pato na pira, que é o nome daquela fogueira ali. Assim, o corpo dele sobe logo e vai para o céu, feito fumaça, para nascer de novo. Renata e Rodrigo se animaram e perguntaram, então, se nós fizermos esse rito, o nosso patinho vai nascer de novo? Mas aí o Barid explicou, pode nascer de novo, mas eu acho que ele não vai nascer como o pato. Mas ele pode ganhar uma vida nova de porco, de baleia, de elefante ou até mesmo de gente. Os gêmeos se desanimaram de novo, porque não queriam um porco de jeito nenhum. E nem cabia uma baleia no seu jardim. Gente, eles já tinham um monte na família, então eles também não queriam que o Amarildo voltasse como gente. Eles estavam sentindo falta mesmo, era do seu pato, seu pato amarelo. Agradeceram a Barid, mas agarraram com força a alça do balaio do Amarildo e saíram correndo para longe do fogo. Acharam que o jeito de tratar a morte ali na Índia não era bem o que eles esperavam. Então, decidiram continuar a sua viagem. Antes da gente continuar a viagem do Rodrigo e da Renata com o Amarildo, a gente vai pegar agora o nosso caderno e a nossa folha. E a gente vai anotar a frase que vai aparecer aí na tela para vocês, que é a nossa primeira anotação de hoje. Que é, na Índia, o rito de cremação, que é esse rito de colocar na fogueira, acontece no rio Ganges. É isso que a gente vai anotar no nosso caderno agora. Vou dar dois minutinhos para vocês copiarem e a gente continua a nossa viagem. Música 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 Conseguiram copiar? Então essa é a nossa primeira anotação de hoje. E agora que você já anotou que na Índia o rito é a cremação e acontece no rio Ganges, a gente vai continuar a viagem do Rodrigo e da Renata. Para onde será que eles foram agora? Então, a próxima parada do Rodrigo e da Renata, vou colocar um vídeo para ver se você adivinha onde que é. É um vídeo rapidinho, mas vamos ver. Eu tenho certeza que você vai adivinhar para onde eles foram. Música Esse vídeo mostra uma cidade bem grande, né? Essa cidade fica na ilha de Manhattan, nos Estados Unidos. E foi para lá que a Renata e o Rodrigo foram com a Marildo para descobrir como que nos Estados Unidos eles fazem então os ritos funerários. Os Estados Unidos, assim como o Brasil, é um país que tem uma diversidade religiosa muito grande e uma diversidade cultural muito grande também. Eles chegaram num lugar que misturava um pouco de tecnologia com os ritos funerários. Então, é bem diferente o que a gente vai aprender aqui com essa viagem para os Estados Unidos. Vamos ver? Eles seguiram o seu caminho pelo mundo, levando a Marildo com eles. Quando chegaram a uma cidade lá nos Estados Unidos, viram uma casa cheia de gente usando roupas pretas. As pessoas estavam muito tristes. Junto da calçada tinha uma fila de carros. No meio tinha um carro preto, muito comprido, diferente, todo enfeitado de fitas e flores, brancas e roxas. Renata disse, Olha, parece que alguém morreu naquela casa. Vamos ver como que eles vão fazer então o seu rito. Os gêmeos chegaram perto do portão. Viram várias pessoas tristes saindo daquela casa e carregando um grande tubo de metal prateado coberto de flores. Igual esse que a gente consegue ver no desenho então. Esse desenho faz parte da ilustração dessa parte do texto. Puseram o tubo dentro daquele carro enfeitado. Entraram nos outros automóveis. Renata e Rodrigo entraram também curiosos para saber o que ia acontecer. A longa fila de carros foi atravessando a cidade até chegar a um prédio que parecia uma geladeira enorme. Quando abriram a porta do prédio, as crianças sentiram frio e viram mesmo uma super geladeira. Lá dentro estavam enfileirados muitos tubos, como aquele que vinha dentro do carro enfeitado. Os gêmeos não entenderam aquilo e perguntaram para uma velhinha simpática que estava perto. Então ela explicou. Mr. John morreu de uma doença que os médicos ainda não sabem curar. Mas ele achava que um dia a ciência vai progredir e descobrir o tratamento. Então a família mandou congelar o Mr. John. Pode demorar até uns 100 anos, mas ele acreditava que um dia os cientistas iam descobrir a cura. Iam descongelar ele e ele poderia viver de novo. Rodrigo e Renata acharam essa ideia de misturar tecnologia com um ritual muito esquisita. Que horror ficar congelado dentro daquela caixa há mais de 100 anos. Imagina, de jeito nenhum. Vamos embora depressa, antes que peguem o nosso pato para fazer uma experiência. Então eles vão continuar a sua viagem, porque eles também não se sentiram muito à vontade com esse rito. Não são todas as pessoas nos Estados Unidos que fazem isso. São algumas pessoas que acreditam que um dia os cientistas vão conseguir descongelar elas para achar cura para várias doenças. Então eles conheceram esse rito que misturava tecnologia e não gostaram muito da ideia. Então a gente vai agora pegar lá o nosso caderno para anotar o que eles aprenderam nessa viagem aos Estados Unidos. Então pode anotar lá no seu caderno a frase que vai aparecer na tela. Nos Estados Unidos, a tecnologia faz parte dos rituais. Vou deixar dois minutinhos para você copiar e aí a gente volta para ver para onde eles foram na viagem que eles vão continuar aí para encontrar um rito para o Amarildo. E aí 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 Música Música Conseguiu copiar? Então aí nos Estados Unidos eles conheceram esse rito que misturava a tecnologia. E agora, para onde será que eles vão? Vamos imaginar? Vou deixar aí um vídeo curtinho para ver se você adivinha de onde será que vem essa imagem. Para onde será que o Rodrigo e a Renata foram? Vamos assistir? Música Então, o que você viu aí nesse vídeo? Roupas coloridas, pessoas com maquiagem de caveira. Para onde será que eles foram? Isso mesmo, para o México. Eles foram ver como que o México, então, como que a cultura mexicana lida com esse momento. E lá no México, eles chegaram numa cidade chamada Lago de Pátiscuaro. A Renata e o Rodrigo fizeram amizade com o Pancho e a Maribel, que eram duas crianças que faziam parte daquela comunidade. Contaram que estavam querendo conhecer o modo como o povo mexicano tratava esse momento. E a Maribel falou toda alegre. Mas que sorte vocês têm! Amanhã é véspera do dia dos mortos, que é dia 2 de novembro. Grande festa para o nosso povo. Dia de homenagear as pessoas queridas que já morreram. A festa começa na véspera e dura toda noite e mais um dia. Pancho tinha saído correndo e logo voltou trazendo alguma coisa para Rodrigo e Renata. E foi mais um susto que eles levaram nessa viagem. Pancho lhes deu duas caveirinhas feitas de açúcar. Uma caveirinha tinha o nome Rodrigo, escrito com açúcar vermelho. E a outra tinha o nome Renata, escrito com açúcar amarelo. Cada doce vinha dentro de uma sacolinha de papel de seda, colorido. Todo recortado, como se fosse uma renda. Com mais desenhos de caveiras. Aquilo era bem bonito. Mas parecia esquisito para crianças brasileiras. Renata e Rodrigo ficaram meio assustados, sem saber o que fazer com o presente. As crianças mexicanas tiraram do bolso outras caveiras de açúcar. E começaram a comer com muito gosto. Maribel então perguntou. Vocês não vão comer as suas caveiras? Como logo depois tem o pão do morto, que é uma delícia. É feito especialmente para essa festa. Rodrigo não pôde deixar de perguntar. Como é que vocês não ficam tristes no dia dos mortos? Acham que é uma festa? Fazem brincadeira com as caveiras? Pancho e Maribel explicaram. Esse é um dia para homenagear as pessoas que nós amamos. Mas também para lembrar que a nossa vida é boa e bela. Enquanto ela dura. E a vida depois da morte pode ser melhor ainda. Nós queremos que os nossos mortos se alegrem. Que eles vejam as comidas, as bebidas, as flores preferidas de quando eles eram vivos. Igual a gente já viu num filme aí que a gente assiste, que passa de vez em quando, que eu tenho certeza que vocês já viram. Enquanto a Maribel dava uma lambidinha na sua caveira, Pancho disse. Nós passamos a noite do dia primeiro para o dia segundo, festejando. Em suas casas ou no cemitério. Ficamos esperando que os mortos cheguem para fazer festa conosco. Então a Maribel convidou as crianças. Vamos pegar um barco que tem ali. Ele vai até a ilha de Janitsu. Ali no meio do lago, onde tem a festa mais bonita de todo o México. Está tudo decorado. E na decoração havia também bandeirolas mexicanas. Que eram feitas igual a sacolinha que eles deram para Renato e para o Rodrigo. E agora eu vou falar para você fazer uma coisa. Você vai pegar uma folha branca. Pode ser uma folha do seu caderno ou uma folha de papel sulfite. E você vai fazer comigo uma banderola. Você vai precisar de uma folha e de uma tesoura. Eu vou esperar um minutinho você pegar o seu material. E aí eu vou mostrar para você como fazer a banderola mexicana. Que aparece na decoração dessa festa. E aí E aí Vamos lá. Então, agora que você já está com a sua folha e com a sua tesoura, nós vamos assistir um vídeo que mostra como fazer essa banderola mexicana. Então, o vídeo é bem curtinho, mas ele está bem explicadinho para você também conseguir fazer a sua banderola, que a gente vai usar no final da aula. Combinado? Vamos lá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí E aí E aí E aí E aí Rodrigo e a Renata E o nosso pato E aí 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 estão de outro modo aqui cuidando de nós. Renata ainda estava decepcionada. Nós pensamos que os mortos iam aparecer de carne e osso. Pensamos que o amaril do nosso pato ia aparecer como ele era antes. Engraçado, comilão e a gente não ia ter que deixar o amaril do enterrado para sempre. Podia encontrar com ele de vez em quando. Pancho tentou deixar as crianças felizes. O corpo de carne e osso aqui, como lá no seu país, a gente enterra. A terra, Pátia Mama, recebe esse corpo. Mas o nosso espírito fica vivo para sempre. A alma só muda de lugar, vai para junto de Deus e se espalha no universo todo. Está em toda a parte. E aqui também. Mas as crianças não gostaram muito dessa explicação. A Renata contou. Num filme que eu vi, as pessoas entravam numa nave e iam para outra dimensão. Era como se fosse um outro mundo. Então elas ficavam invisíveis para quem vive aqui. Eu achei que era mais ou menos assim que ia acontecer. Então o Rodrigo pensou um pouco e disse, já entendi. Quem morreu está onde Deus estiver. E eu aprendi que Deus está em toda parte. Quem morre se espalha pelo universo inteiro assim como ele. E lá em casa também é parte do universo. Se é assim, então é para a nossa terra que nós temos que voltar com o Amarildo. Então vamos pegar o nosso caderno para anotar um pouquinho disso que a gente aprendeu com relação ao México. Então anota lá. No México, o Dia dos Mortos é comemorado com uma grande festa. Vou dar dois minutinhos para você copiar e a gente segue na nossa viagem com o Rodrigo e com a Renata. E aí Vamos lá. Então, agora que você já anotou aí no seu caderno que no México o Dia dos Mortos é comemorado com uma grande festa, o Rodrigo e a Renata decidiram voltar para o Brasil, que é onde eles moram. Mas antes de voltar para casa, eles fizeram uma paradinha no meio do caminho. Eu vou colocar um vídeo para ver se você adivinha por onde o Rodrigo e a Renata passaram antes de chegar em casa. Vão assistir para tentar adivinhar? O Rodrigo e a Renata fizeram uma paradinha no Xingu. Você já ouviu falar desse lugar? O Xingu é uma das maiores reservas indígenas que a gente tem no Brasil. E quando eles chegaram lá, estava acontecendo a festa do Quarupi. Eu tenho quase certeza que você já ouviu falar dessa festa nas aulas de ensino religioso na sua escola. Mas se você não ouviu, você vai ouvir hoje como que acontece essa festa. Se você já ouviu, você vai lembrar da festa do Quarupi. Nesse dia, era para homenagear um grande chefe, um tuxaua muito querido, que tinha morrido havia pouco tempo. A festa dos índios no Brasil era muito diferente da festa dos mexicanos. Na comunidade onde Renata e Rodrigo chegaram, o povo já estava se arrumando e se enfeitando para a festa. Quer dizer, eles não usavam quase nenhuma roupa. Na verdade, eles estavam pintando seus corpos com desenhos lindos feitos de barro colorido e de tintas que eram retiradas das plantas. Vermelha, amarela, preta e azul. Depois, colocaram colares, pulseiras nos braços e nas pernas, tangas tecidas com contas coloridas e lindos cocares de penas de aves de todas as cores na cabeça. Uma coisa linda! Renata já estava comentando que índio de verdade é muito mais bonito do que aquelas fantasias da escola de samba. Quando um curumim do tamanho do Rodrigo veio logo se apresentar, ele disse Eu sou a Cainã. Sou o melhor menino pintor daqui. Se vocês quiserem, eu pinto vocês para a festa. Renata e Rodrigo já estavam acostumados com festas para os mortos e não demonstraram nem um minuto que queriam participar. Mas mesmo assim, disseram sim. Enquanto pintava e enfeitava os gêmeos, a Cainã ia explicando tudo o que ia acontecer. Curiosos, Renata e Rodrigo nem piscavam o olho para não perder nada do festejo. Primeiro, vieram chegando os parentes das outras comunidades vizinhas, cada um trazendo peixe, caça e frutas. Apanhados de propósito para ter muita fartura no Quarupi. Depois, o pajé e o chefe da aldeia, com a ajuda de muita gente, trouxeram um grande tronco de madeira, muito bem pintado e enfeitado com plumas no alto. A Cainã tinha contado que esse tronco se chama Quarupi, uma representação do Tuxáua que morreu, como aqueles tótens que a gente costuma ver. O Quarupi foi colocado em pé, no lugar de honra, bem no meio da grande praça redonda, cercada das casas das famílias daquela comunidade. Viram o povo todo cantar e dançar por muitas horas, com muita arte, tocando flautas de bambu bem compridas, chocalhos e tambores cavados em troncos de árvores. Viram mulheres todas juntas cozinhando uma refeição muito gostosa, com tudo o que os convidados tinham trazido. Todos comeram e beberam. Dava para ver que ninguém ia morrer de fome, porque perdeu um dos seus chefes. Os indígenas jovens das aldeias começaram a carregar grandes e pesados troncos de árvores. Cada um pegava aquele tronco nas costas e saía correndo até não poder mais. Então passava o peso para o outro, sem parar de correr, até que todos participassem daquela corrida. Eles viram que esse povo fazia muitos jogos e muitas danças durante essa festa. Pensa que eles ficaram exaustos? Que nada! Eles ainda foram lutar o ruca-ruca de dois em dois. Finalmente apareceram na praça algumas moças da tribo, que tinham idade para se casar. Elas tinham ficado muitos dias escondidas numa casa e se preparavam então para aprender os conhecimentos de gente grande. Na festa do Quarupi, elas se apresentaram para toda a comunidade. Então pega lá o seu caderno para a gente anotar como que os indígenas brasileiros comemoram então essa festa do Quarupi em homenagem a esse chefe que faleceu. Então pega o seu caderno, o seu lápis e vamos anotar lá. Os indígenas do Xingu decoram um tótem, que é o nome daquele tronco que a gente falou que chama de Quarupi. Vou te dar um minutinho para copiar e a gente continua a nossa viagem para a casa do Rodrigo e da Renata. Vamos lá. Então agora o Rodrigo e a Renata, que já conheceram vários lugares diferentes, resolveram voltar para casa. Esse videozinho é só da viagem deles indo para casa, para você relaxar um pouquinho para a gente ver o que aconteceu na volta para casa. Então o Rodrigo e a Renata voltaram para casa. A família deles já estava bem preocupada com o sumiço das crianças. Acharam que eles tinham fugido de casa por causa do patinho. O André, que era o irmão mais velho deles, tinha guardado uma caixa de sapato para enterrar o Amarildo. Renata e Rodrigo enfeitaram a caixa com tudo o que tinham visto no México e no Xingu. E também se pintaram como os índios se pintam para o Quarupi. Rodrigo e Renata fizeram de uma vez só um enterro brasileiro, uma festa dos mortos mexicana e um Quarupi indígena para o Amarildo. E ficaram na esperança de que talvez um dia ele nascesse de novo, como tinha dito o menino da Índia, com o mesmo jeito de pato. André fez uma oração. Agradeceu a Deus pela graça da vida do Amarildo, mas lamentou que ela fosse tão curta que nem deu tempo de o pato aprender a voar. Quando acabaram de chorar, de rezar e de comer as caveirinhas de açúcar que eles tinham trazido do México, Rodrigo e Renata espalharam flores sobre o túmulo de Amarildo e já iam entrando na casa com muito sono depois de viver tantas aventuras. De repente, ouviram atrás deles um som, um som como um flap, 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 muito rápido. Viraram para trás, ainda em tempo de ver a imagem de um patinho com um jeito bem conhecido, livre e solto, viajando em direção às nuvens. Então, o que você achou dessa história? É uma história bem comprida, mas ela ensina para a gente várias coisas. Essa história é muito bonita e ela mostrou para a gente ritos funerários do mundo todo. Nós aprendemos só com uma história alguns ritos funerários da Índia, dos Estados Unidos, do México e do Brasil. Nós vimos quatro países diferentes que lidam de formas bem diferentes com esse momento, então, que é a morte de alguém que a gente ama muito. Agora, você vai pegar o seu caderno, a sua folha, onde você faz a sua anotação e não vai precisar anotar nada. Olha só, hoje a prof não vai dar tarefa de escrita. A única coisa que você vai ter que fazer essa semana é pegar essa bandeirola que você recortou durante a aula e pintar, deixando ela bem bonita, bem colorida. Nessa aula, você já escreveu bastante coisa no seu caderno, então, a tarefa dessa semana é só colorir a sua bandeirola, pintar ela bem bonita e deixar ela pronta para quando você voltar para a escola, para você mostrar para a sua professora e, quem sabe, ela pega todas as bandeirolas da turma e decora a sala de um jeito bem colorido, bem bacana. Combinado? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre os ritos funerários de quatro países no mundo. Fiquem bem, lavem as mãos e a gente se encontra na semana que vem para aprender um pouquinho mais sobre a diversidade religiosa e cultural do nosso mundo. Combinado? Então, até a próxima. Nos encontramos na semana que vem.